E você tem um crush e o nome dele é Luke. Quê? Não, o Luke é um fantasma. Um fantasma gato. Com um sorriso perfeito. Eu acho que você me faz bem como compositor. E eu acho que a gente faz bem. Não sabemos o que nos trouxeríamos. Sempre você é uma estrela de ele. Então, ou vocês fazem a passagem, ou entram pra banda dele, ou são destruídos por esses choques? Você vai perder eles. De qualquer maneira. E eu não vou perder. Pois eles ajudaram a te trazer de volta a mim. Agora é a sua vez de ajudar eles. Eles precisam fazer a passagem. Porque eu só tenho uma coisa com que vocês encontrem, e é você mesmo. E eu acho que vocês acharam que vocês encontrem. Não é. E eu acho que vocês acharam que vocês achem. E eu acho que vocês acharam. Mas ele viveu fazendo o que ele nasceu pra fazer Nem todo mundo descobre isso Mas o Luke descobriu E ele teve sorte Eu também queria dedicar a apresentação de hoje pra Três amigos especiais Que mudaram totalmente a minha vida Que trouxeram a música de volta pra mim Era o sonho deles, tô aqui Isso é pra eles Mas não é só o que eu Quando a gente não corre, a gente compartilha a mesma coisa Eu sei quem eu sou 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 Mas não é só o que você